Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os cinco principais fundamentos que técnicos e diretores de clubes ou escolas e universidades do exterior usam para recrutar atletas. Então se o seu objetivo é ser recrutado para jogar num time fora do país ou ganhar uma bolsa de estudos, você precisa prestar atenção nesses cinco fundamentos que eu vou trazer para você. Dentro dos cinco fundamentos que você vai ver aqui nesse vídeo existem coisas que você vai ter que fazer, existem ações que você vai ter que tomar e existem situações que são inversas, situações que vão vir dos técnicos e dos diretores quando eles puderem te analisar, que você vai ter que prestar muito atenção. Então antes da gente começar, o que eu quero te pedir é muito simples mas para mim faz uma diferença danada. Se você curtiu o vídeo, chegar no final dele e achar que faz a diferença para você achar que foi bom para você, não deixa de dar um like no vídeo e compartilha ele para os parceiros, atletas, amigos seja quem for que você também acredita que precisam dessa informação. E se você gostar do conteúdo e quiser ficar aqui, se você ainda não for inscrito entra no sininho, dá um clique no sininho para você sempre ser notificado, ser lembrado pelo YouTube quando eu postar vídeo. Isso é muito importante porque o YouTube entrega cada vez mais aqueles vídeos que fazem sentido para as pessoas aqueles vídeos que são muito comentados, que são muito curtidos. Então eu queria pedir a sua ajuda, se você gostar e se fizer sentido para você para você mandar também esse vídeo para mais pessoas. Então vamos lá. Fundamento número 1 é a ficha do atleta. Todo técnico ou diretor de uma instituição ou de um clube, quando ele tem a oportunidade de estar próximo de você, seja através de um vídeo ou seja num camp, seja numa peneira, num treinamento, ele vai ter a ficha do atleta. O que tem nessa ficha? Ele vai ter o seu nome, ele vai ter a sua idade, ele vai ter peso, altura. Pô, peraí, Jorge. Aí você deve estar se perguntando, eu já fui em algumas peneiras e não tinha nada disso. Eu já enviei vídeos e não me pediram nada disso. Então é aí que você tem que se antecipar. Se você já puder levar ou para a peneira ou você puder colocar no seu vídeo todos os seus dados básicos, coloca nome, telefone, e-mail, identidade, nascimento, endereço de onde você mora, coloca o seu peso, coloca a sua estatura, coloca a sua envergadura, independente do esporte. Quanto mais informações você puder oferecer para que essa ficha do atleta fique robusta e o diretor ou o técnico tenha todas as informações, vai ser melhor desse jeito. Fundamento número 2, e esse é totalmente responsabilidade sua e você pode fazer a diferença, você pode impressionar um técnico ou diretor quando você agir dessa forma. O fundamento número 2 é os técnicos e diretores, eles avaliam de forma muito severa e é muito importante para eles a capacidade reativa sua atleta após receber uma tarefa e não concluí-la. Ou seja, os técnicos e diretores, eles analisam de forma bem minuciosa os atletas que recebem um comando e não conseguem acertar. Por quê? Porque eles querem entender se o atleta depois que erra abaixa a cabeça, se o atleta depois que erra sai xingando todo mundo, se o atleta depois que erra, se ele volta para marcar, se ele volta para ajudar o time, se ele dá apoio às outras pessoas. Então isso é muito importante. Nem sempre você vai vencer nesse jogo, nem sempre você vai ser o melhor jogador do seu time, seja o esporte que for, sendo apenas o artilheiro, o cestinha ou o cara mais técnico. Mas a sua capacidade reativa dentro dos erros e dos comandos que você recebe, elas vão ser sempre muito válidas. Então preste atenção nisso. Uma dica que eu posso te dar é, se você estiver numa peneira, mostra que você tem uma capacidade reativa extremamente positiva. Ou seja, você recebeu um comando e errou? Beleza, vamos para a próxima. Você tentou uma jogada que você tinha certeza que essa jogada ia dar certo e você errou? Beleza, vai para a próxima jogada. Agora, o que não pode acontecer em hipótese alguma, é você parar, abaixar a cabeça, é você se sentir fraco, desmotivado, é você xingar outra pessoa ou colocar a culpa em outra pessoa desse comando que você recebeu e não teve sucesso. Número 3. Ele pode parecer muito com o fundamento número 2, mas não tem jeito. Técnicos e diretores analisam muito. Fundamento número 3, ele é super analisado. Ele é a sua reação aos comandos do técnico. Isso não tem a ver com acertar ou errar. Isso tem a ver com receber o comando do técnico e o como você reage diretamente para ele. Os técnicos gostam de soldados, gostam de atletas que ouvem, que respeitam e vão lá e buscam fazer o melhor. Como eu disse no fundamento número 2, pode acontecer de você receber uma ação, um comando e perder a tarefa. Não cumprir bem a tarefa. E isso o técnico já vai te analisar muito. Agora, sabe aqueles jogadores que você vê que são cheios de marra? Aqueles jogadores que ficaram famosos porque briga com o técnico, porque se acha o melhor e não respeita o comandante do time? Esses jogadores, para terem espaço em clubes ou escolas e universidades, eles têm que ser muito bons. Eles não têm que ser médio bom, não. Eles têm que ser absurdamente incríveis. Porque a primeira coisa que o técnico percebe é a marra do jogador. Já faz assim, ó. Ih, esse cara... Esse cara aí é melhor ele não estar aqui, não. Esse cara aí não vai se dar bem com os atletas. Esse cara aí, para estar aqui com a gente, esquece. Ele não recebe um comando meu? Eu que sou o técnico do time? Imagina a convivência dele com os jogadores. Então, presta muita atenção. Os técnicos estão sempre analisando como você reage quando eles brigam com você, quando eles te dão um comando mais severo, quando eles te pedem alguma coisa que você não quer fazer. Então, preste muita atenção nesse fundamento número 3. Fundamento número 4. Eu já caí nesse erro. E eu conheço milhares de atletas que caem no mesmo erro. São atletas que têm toda a condição de estarem no time. São atletas que têm toda a condição do mundo de serem titulares de grandes equipes. Mas eles erram no fundamento número 4. Fundamento número 4 é fundamental. É um pré-jogo, um aquecimento de forma séria. Se você chegar numa peneira ou se você mostrar um vídeo de um jogo completo desde o aquecimento até o final do jogo e o técnico ou o diretor daquele clube ou uma escola ou universidade perceber que você enrola no aquecimento, que você faz tudo lento, calmo, com preguiça, ele já vai te pré-julgar e a partir dali ele já vai falar e esse cara aí é marrento, e esse cara aí acha que sabe demais e não sabe nada, e esse cara aí não leva o jogo a sério, e esse cara aí tá cansado assim no aquecimento porque pode ter zoado, pode ter bebido na noite anterior. E nem sempre é verdade. Então, quarto fundamento, e eu quero que você pegue e aplique pra sua vida. Faça um pré-jogo, aqueça como se fosse final de campeonato. Não é querendo mostrar demais, não. É ali como tem que ser feito. Seja sério, cumprimente os companheiros de time, execute o que o preparador físico pedir, execute o que o técnico pedir, faça de fato como você fosse fazer no jogo, e eu posso te garantir que ali, se for uma peneira, o técnico já vai fazer assim, opa, esse cara é sério, ele pode nem ser bom agora, mas esse cara pode me render bons frutos. Pensa nisso. O quinto fundamento pra mim é o principal, e esse eu quero deixar pra você aqui, e quero te pedir, pra você dar atenção a ele. Se você chegou até essa parte do vídeo, preste atenção no quinto fundamento, que ele pode mudar a sua vida. E por favor, se de fato fizer sentido pra você, tudo que a gente tá falando hoje aqui, eu quero te pedir mais uma vez, pra você dar o like nesse vídeo, compartilha ele com outras pessoas, se você achar que o vídeo fez sentido, e ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo aqui, toda semana a gente vai estar junto, então ativa o sininho pro YouTube te avisar, quando tiver conteúdo novo. O quinto fundamento, ele é simples. Mas nem todo mundo presta atenção. E é a generosidade. Técnicos e diretores buscam atletas que fazem primeiro pro time, depois pra si. Técnicos e diretores buscam atletas que primeiro entendem e procuram fazer o que é melhor para o time de forma coletiva, e depois pra eles. Sabe quando você quer o cestinha do campeonato, o artilheiro, ou sabe quando você quer quebrar recordes individuais, mas naquele momento o que você tem que fazer é servir o seu companheiro que tá do seu lado, é ajudar quem tá com você? É nesse momento que às vezes você não é o melhor jogador, mas o técnico vai abrir o olho pra você e vai te chamar. Seja generoso. Busque primeiro fazer o que é bom para o time. Busque primeiro fazer o que o técnico tá te pedindo. Busque primeiro fazer o que vai ter um resultado coletivo, e não individual. E eu posso te garantir que isso vai te trazer resultados incríveis. Eu falo toda terça-feira, 9h21 da noite, na nossa live D21, sobre esse assunto e sobre todos os outros assuntos, sobre diversos assuntos que eu posso garantir pra você, que podem te trazer um sucesso profissional, seja na área do esporte ou até mesmo em outras áreas que eu sei que pode fazer com que você evolua e muito. Então, se você curtiu esse vídeo, isso é só um pedacinho do que a gente faz toda terça-feira, 9h21 da noite. Eu criei um grupo de WhatsApp, vou deixar o grupo de WhatsApp aqui na legenda, de graça. E é um grupo de WhatsApp onde eu entro pra te dar conteúdos extras e te avisar quando a gente estiver ao vivo nas lives. E aonde vai ser a live? Se a live vai ser no Instagram ou se a live vai ser no YouTube? Então, deixa seu like, compartilha esse vídeo, ativa o sininho e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho